Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas, mas antes de mostrar esse carro para vocês, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, ativem o sininho e sigam a gente em nossas redes sociais. Pessoal, esse aqui é um novo Honda HR-V, agora com motorização turbo. Muita gente reclamou que o Honda, nessa nova geração do HR-V, veio só com aquele motor de 1,5 litros aspirado e muita gente achava aquele carro, aquele motor, fraco demais. Eu, sinceramente, não achei ele muito fraco. Agora, a Honda apresentou o turbo, com a vantagem que esse daqui, ele é flex. O HR-V antigo era turbo, mas apenas gasolina. E ele vem em duas versões, a Advance e a Touring, ambas com esse novo motor turbo. Então, vamos conhecer esse daqui, que é o Touring. É a versão topo de gama do HR-V. E tem um detalhe, ele tem tamanho de SUV compacto, desempenho de SUV médio e preço também de SUV médio. Ele chega por R$ 184,500 nesta versão Touring e R$ 176,800 na versão Advance. Apenas na versão Touring, a abertura do porta-malas, ela tem um sistema mão livre. Basta você estar de posse da chave, um bom volume. O estepe está colocado abaixo do tampão. Os encostos traseiros são rebatidos, um terço, dois terços. Tem iluminação dos dois lados aqui para o porta-malas. E tem um recurso bem interessante. Para você fechar o porta-malas, vamos supor que você vai tirar essas duas malas daqui de dentro do carro. Você vai estar com as mãos ocupadas. Então, o que você faz? Você aciona aqui primeiro o sistema. Pode ter tempo para retirar as malas. Você retira as malas e o porta-malas fecha. Essa barra que interliga as duas lanternas, nessa versão Touring, ela tem essa coloração fumê totalmente iluminada. Tem também esses detalhes em preto brilhante, tanto no para-choque, quanto nas caixas de roda. A versão Touring ainda tem uma roda de 17 polegadas com desenho exclusivo. O que a gente vê também é que a Honda iluminou todos os frisos cromados na lateral desse carro. A maçaneta é na cor do veículo. A mesma coisa acontece aqui com essa capa superior do espelho retrovisor. E detalhes no para-choque dianteiro em preto brilhante. Tanto a versão Touring quanto a versão Advanced tem essa nova grade. Enquanto a EX-EXL é uma grade com lâminas horizontais, nessa daqui criou um tipo de elementos em 3D que saltam para fora aqui da grade. Dão um aspecto bem bacana, bem mais arrojado para a frente do veículo. E sobrou cromado o quê? O logotipo frontal e um pequeno friso aqui embaixo. A iluminação é toda em LED com aquele recurso, inclusive, de auto automático. Este é um motor novo de 1,5 litros. Ele entrega 177 cavalos e 24,5 kgfm de torque. Totalmente novo em relação ao anterior que a Honda utilizava no próprio HR-V. A diferença que a gente tem aqui, ele é flex, turbo carregado, aqui na frente está o turbo. Ele tem duplo comando de válvulas no cabeçote. Utiliza o sistema VTEC, que ele tem variação de fase do comando e tem variação também de abertura da válvula de escape. Com isso, ele consegue fazer uma limpeza melhor da câmara de combustão, melhorando a parte de emissões, melhorando a parte de consumo. E alguns detalhes interessantes de engenharia que a gente vê aqui. Bom, primeiro, aquilo que a gente já tem visto em vários carros, todo mundo adotando esse conceito de admissão de ar, pegando aqui da parte frontal mesmo, para pegar o ar o mais frio possível. O filtro de ar, essa pequena caixa, que não é tão pequena assim, ele é um ressonador para melhorar a parte de ruídos, de aspiração. Então, você vê que ela faz a parte de ressonância do motor. Ele é todo bem montado aqui. Usa a parte de flexível para evitar transferência de vibração do motor para a carroceria. Ele tem também o inter-resfriador, para fazer o resfriamento do ar de admissão para o motor. Olha, é um motor bem moderno, gostei. A Honda investiu bastante também na parte de construção. Cabeçote, bloco, cárter, todo em alumínio. Usa 16 válvulas, 4 válvulas por cilindro. Motor bem bacana mesmo. E está ligado ao quê? A um câmbio CVT, diz que emula sete marchas. Com isso, esse câmbio, ele tem uma característica, que ele faz as trocas de marchas, como se fosse um câmbio de engrenagens epicíclicas. E na redução de velocidade, ele também vem fazendo a redução de marchas, deixando o motor sempre pronto para uma retomada. Na hora que a gente for andar, eu vou mostrar com mais detalhes isso para vocês. Outra coisa que a Honda investiu bastante nesse projeto, é na parte de isolação acústica para dentro da carroceria. Então, a gente vê isolante acústico aqui no capô, no painel tem o isolante. E essas caixas, as longarinas que vão aqui para dentro do veículo, elas também foram preenchidas com espuma, justamente para evitar a propagação de ruído para dentro do carro. É bem legal, viu? Outra novidade que a Honda trouxe para esta versão de motor, é o sensor de combustível na linha. Ou seja, antes de o combustível chegar para o sistema de injeção, ele já lê qual que é o percentual de álcool que vem naquela mistura. A central do motor faz a correção da injeção e já injeta a quantidade correta. O sistema de injeção é direta, com isso ele consegue melhores níveis de emissões e melhor consumo de combustível. Naquela avaliação tradicional do aé do banco traseiro, da porta traseira, mantém aquela maçaneta nessa parte superior, que era uma característica já do antigo HR-V. Você vê que o fechamento da porta, ele acontece aqui, ele é bem virado aqui, ele acontece por baixo da caixa da carroceria. Tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem, essa ponta aqui fica bem perigosa para a hora que você vai entrar no carro, raspar a perna aqui. E a vantagem, essa parte toda, ela fica isenta de impurezas, porque a vedação está acontecendo ali por baixo. Eu tenho 1,81m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir e olha só como é bom o espaço que a gente tem aqui atrás. O conforto é muito bom, posição sentada aqui no banco traseiro é boa. Deixa eu levantar um pouquinho aqui no colso de cabeça. Aqui, bom espaço para a cabeça, quatro alças de teto, ainda tem adicional o ganchinho aqui para pendurar uma sacola, um cabide. Gosto desse estofamento claro, ele dá uma sensação maior ainda de espaço. Olha os detalhes aqui no painel de porta, duas cores, saídas de ar climatizado para trás, duas portas USB comuns aqui, mais um porta-treco, aqueles porta-revista nos dois bancos, descansa-abraço. Na mesma altura com o da porta, o assoalho é praticamente plano. Então, a terceira pessoa sentada aqui, para acomodação das pernas, fica tranquilo. A almofada, só que é mais saliente, pode dar um pouco de desconforto. Dois pontos de fixação para assento infantil com ancoragem superior. Vocês já viram que a chave é presencial, a partida é por botão. E apesar de ser um SUV compacto, já comentei que ele tem tamanho e potência de carro médio, e o conteúdo também é de um SUV médio. Painel de instrumentos, ele tem até um certo toque minimalista, com linhas bem retas, bem lineares mesmo, né? Mas aqui no conteúdo, o volante multifuncional tem o comando do controle de velocidade de cruzeiro, é do tipo adaptativo. Ele tem aquele sistema de centragem na faixa e de permanência em faixa. Então, praticamente, ele é quase que um semi-autônomo. Ele só não é totalmente autônomo, porque ele exige, obviamente, que você esteja com as mãos ao volante. No quadro de instrumentos, a gente pode ter somente essa configuração tradicional do contagiro à esquerda e o velocímetro à direita. E no centro, são vários ícones que mostram todas as funcionalidades daqueles sistemas de auxílio ao motorista. E ali no centro do contagiro, a gente pode alterar e colocar o computador de bordo, ou podemos colocar o sistema de áudio, também pode ser selecionado por ali, celular, parte de informações de manutenção. Ainda aqui no volante, a gente tem a opção de troca de marchas no sistema manual, pelas borboletas ou aletas atrás do volante. Pela alavanca de câmbio, a gente só tem a opção de colocar em drive. Ela não tem troca de marchas no modo manual por aqui. Nesse controle, aqui no console central, nós temos os modos de condução. Pode ser o modo esporte, o modo normal ou o modo eco. E além disso, ainda tem disponível aquele sistema de controle de descida. Por quê? Se você estiver num piso escorregadio, tipo paralepípedo, ou até mesmo um pouquinho de terra molhada, você acionando isso daqui, o sistema controla a velocidade entre 3 e 20 km por hora. Isso dá mais segurança. Além disso, o sistema de freio de estacionamento é do tipo eletromecânico, o seu acionamento, e temos também o brake hold, que é aquele sistema que quando você está parado no farol com isso aqui ativado, você pode tirar o pé do freio que o carro não vai andar. O carro só vai andar na hora que você tocar no acelerador. Ok? Bom, já conversamos bastante aqui. Vamos para o posto, dar aquela olhada por baixo do carro, ver quais são as novidades que ele apresenta, e depois nós voltamos para rodar. Chegamos aqui em Souzas, do posto Avenida Souzas, para fazer aquela análise técnica por baixo do carro. Logo aqui na frente, né, esse lábio, um dispositivo aerodinâmico para melhorar o fluxo de ar. Na frente da roda tem um outro dispositivo também aerodinâmico aqui para melhorar toda essa parte de fluxo de ar. Bacana ver esse protetor do motor, tem uma entrada de ar aqui pela frente para melhorar a refrigeração do cárter, da parte inferior, um subchassi colocado aqui. A suspensão é do tipo McPherson. O braço de controle tem a bucha horizontal, uma bucha de conforto, de controle, na horizontal, na vertical. Você vê que ele é chapa dupla. Os articuladores estão presos com parafusos, melhorando bastante a manutenção futura. Barra, anti-rolagem, mola liquidal, morcedor pressurizado, que a gente já conhece. Por cima do subchassi, a gente vê a caixa de direção, tipo manual, né, não tem nenhum motor aqui. Por quê? O motor de auxílio está lá na árvore de direção. E olha que interessante esses braços adicionais que foram colocados aqui. O subchassi está fixado na carrosteria por esse parafuso. E aí foi colocado esse outro, que me parece ser um reforço, justamente para quê? Para na hora de impacto, né, do teste de impacto, isso aqui não se exalhar o parafuso, e isso não ir muito para trás. É a impressão que eu tenho desses dois braços aqui, dos dois lados. E esse terceiro que vai aqui, esse me parece ser mais um reforço também para o teste de impacto lateral. Tanto esse aqui, quanto esse que a gente vê no meio da carroceria. O tanque de combustível é plástico, está posicionado bem no meio do carro, isso melhora bastante a distribuição de peso. Aquilo que a gente já conhece dessa plataforma da Honda, o escapamento, ele sai pelo lado lateral do veículo, e vê que o abafador central está aqui. Aqui tem um ponto meio negativo, porque do lado de fora você consegue ver esse abafador. Então é uma coisa que pode ter algumas críticas, de algumas pessoas mais críticas, na verdade. É um diâmetro de tubo bem grande, e ele vai chegar onde? Nesse abafador traseiro aqui, é grande, e tem duas saídas de escape. A suspensão traseira é eixo de torção, você vê que aquele conceito de um eixo tubular, que foi esmagado, ou foi hidroformado aqui, então ele fica com duas paredes, tem os rebites dos dois, nas duas posições aqui, esse rebite é para evitar que entre as paredes tenha um pouco de movimento, e cause ruído no trabalho desse eixo de torção. e o resto é o convencional, mola e licoidal, amortecedor pressurizado, e freio a disco, nas quatro rodas, dianteira, ventilado, e aqui na traseira também. Agora que já conhecemos a parte de baixo, vamos na pista ver como que isso se comporta dinamicamente. chegando de volta em Joaquim Egídio, nesse piso de paralipípedo, eu gostei bastante da calibração de suspensão que foi dada para esse carro. Ele está bem atenuado, a parte de aspereza está boa também, ele passa liso nessa parte toda aqui, vem um pouquinho de aspereza pelo assoalho, você se sente na planta do pé, mas nada que seja agressivo demais ou incômodo. Mesmo o ruído de rodagem aqui nesse paralipípedo, ele vem bem agradável aqui, dá para conversar bem dentro do carro, escutar a música, sem grandes dificuldades. e o equilíbrio de movimentação entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro também está equilibrado. E o que eu gostei, aquela parte de queda de roda, passar em lombadas e tudo mais, você percebe o fim de curso da suspensão, mas em nenhum momento esse fim de curso dá o ruído de queda de roda. Então, isso é um ponto bem positivo para esse tipo de veículo. eu gosto disso. Bom, a parte de direção, ela tem assistência elétrica, naquele sistema de progressão de esforço. Eu gosto da centragem, da calibração de centragem que o pessoal da Honda deixa nos carros deles. Quando você está com o sistema de permanência no centro da faixa ativado, parece que você está o tempo todo brigando com o volante. Mas não é porque ele está tentando deixar o carro no centro da faixa. Infelizmente, nós brasileiros e principalmente quem dirige em grandes cidades, tem a tendência a deixar o carro um pouco mais para a direita para deixar espaço para as motocicletas. Ou se é faixa, múltiplas faixas, a gente acaba deixando o carro um pouco mais para a esquerda para deixar aquele corredor para a motocicleta. E esse sistema aqui não, ele te mantém exatamente no centro da faixa. Tem a outra vantagem também, que se a via não estiver com as faixas bem demarcadas, ele tem a capacidade de seguir o carro da frente para fazer o autoalinhamento. Bom, aqui eu vou deixar desativado porque eu não gosto de ficar brigando com o volante em estrada sinuosa, né? Em termos de motor, que é a grande novidade desse carro, esses 24,5 kg de torque, ele já aparece a 1.700 rpm, ou seja, ele aparece bem cedo. Você tocou no acelerador, você já encontra isso. Vem aqui, eu estou aqui a 1.600, 1.700 e você tocou no acelerador, ele já dá aquela redução de marcha e cresce bem. A parte de desempenho, números de desempenho, a Honda não declara. Mas eu fiz uma avaliação já num outro ponto aqui e o 0 a 100 está entre 8,5 e 9 segundos. É um número bom para um motor de 177 cavalos, um carro desse tamanho aqui, né? E aqui, ó, na retomada, aquilo que eu já falei, que eu vim freando, ele já veio reduzindo marcha e já ficou pronto para fazer a troca de marcha, ou melhor, para fazer a retomada de aceleração. Agora vamos dar uma olhada aqui naquilo que eu comentei de troca de marcha em progressão. Então vamos dar uma acelerada aqui. Aqui, ó, ele cresce, 6.000 trocou, 5.000, ele vai fazendo as trocas de marcha como se fosse um câmbio epicíclico. E você não sente aquela instabilidade de rotação que a gente via em outro, na geração anterior do CVT da Honda. Em velocidade constante também na estrada, ele mantém a rotação do motor, não fica tendo aquelas flutuadas constantes de rotação. Tem uma certa flutuação, mas muito mais singela, muito mais devagar. Eu estive, semana passada, no lançamento desse carro, lá em Florianópolis e andei lá cerca de 150 quilômetros na rodovia BR-101 ao nível do mar, ou seja, onde você, a potência acaba ficando melhor, você acaba aproveitando um pouco mais essa parte de desempenho. Eu até fiz um vídeo lá, mas como a gente já, chegando de Florianópolis, já recebi esse carro, eu achei melhor já fazer um vídeo completo para vocês e ter todas as informações. Vamos alterar aqui para o modo esporte de condução. Mudei para o modo esporte, ele já segurou em uma rotação um pouco mais alta e vamos fazer uma aceleração. Novamente, vai a 6.000, trocou, 6.000, trocou, ele cresce bem mais e aquilo que você coloca no modo esporte, a resposta do pedal do acelerador ela é mais pronta, ele trabalha sempre em uma rotação um pouco mais elevada e deixa o desempenho do carro bem mais agradável para quem gosta de um carro de desempenho. E logicamente, cavalo que anda, cavalo que come, mas eu achava que o consumo desse carro ia ser até pior do que o que eu já medi. Naquele meu trecho de São Paulo até Campinas, abastecido com gasolina, fez 16 km por litro andando a 120 km por hora e digo que no horário que eu fiz essa viagem tinha bastante movimento na estrada então eu tive vários momentos de retomada de velocidade de 100 para 120 de 80 para 120 que acaba consumindo mais combustível e deu esse resultado ou seja, se pegar direto uma estrada um pouco mais livre talvez o consumo seja até melhor do que esse. a parte de estabilidade a gente percebe que ele dá uma certa flutuada nessas ondulações que tem na pista não é uma suspensão presa o pessoal da Honda me informou que eles aumentaram o diâmetro da barra estabilizadora em um milímetro o carro então com um pouquinho mais controlado de rolagem mas ele não ficou muito preso de calibração de amortecedor e a gente vê que forçando um pouquinho nas curvas o pneu dá uma pequena gritadinha aí é questão de pneu mesmo não só do ajuste da suspensão ou da geometria né nessa parte de estabilidade os engenheiros da Honda informaram que em curvas assim você tá um pouco mais rápido ele faz uma aplicação de freio da roda interna da curva com isso ele consegue dar aquele tipo de vetorização de torque né que a gente tem em outros carros de mais alto nível ele consegue melhorar o contorno das curvas e olha é agradável viu se dá uma forçadinha a mais numa curva você não percebe o carro tendendo a sair fica com um controle bem neutro mesmo de novo agora aqui andando num trecho mais liso de asfalto novo o ruído de rodagem é bem agradável você praticamente não percebe o ruído de motor aqui pra dentro do carro também é bem agradável nós vamos fazer aquela medição de ruído já já mas gostei bastante do compromisso geral que tem e a hora que você chega aqui na traseira de um carro que eu estou chegando agora aqui ele vai me indicar freia, freia, freia que está muito perto ou seja aqui é aquele sistema que ele alerta ou seja se o cara da frente frear repentinamente tem o alerta de colisão frontal que é um outro assistente que esse carro apresenta na parte na parte de ponto cego do retrovisor a gente tem o que a hora que liga o retrovisor a seta para a direita a tela aqui faz a projeção do ponto cego do retrovisor do lado direito do lado esquerdo não tem esse recurso você acaba tendo que dar aquela espiadinha a mais ou até uma virada de pescoço a partir da central multimídia ela está colocada nessa posição aqui muita gente comentou quando eu apresentei o EX e o EXL que parece uma TV de tubo essa montagem que fizeram aqui mas obviamente não me incomodou muito isso e a novidade que esse carro traz também nessa versão é o controle de ar condicionado ele agora passa a ser de duas zonas tem também aqui o carregador por indução e o espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay ele é feito sem fio ou seja eliminamos os cabos aqui no console mas mesmo assim ainda temos duas tomadas USB aqui justamente para facilitar aqueles que o celular não tem esse recurso ainda no modo Sporting se a gente vai aqui na borboleta para fazer a troca de marcha ele fica no modo manual e não volta para o modo automático então ele fica aqui no modo manual manual só fica manual para voltar para o automático você tem que segurar uma lavanga apertada aí ele volta para o automático já se estiver utilizando o modo de condução normal ou eco você pode acionar a borboleta você vai fazer uma troca de marcha porém ele depois de alguns segundos ele volta para o automático bom chegamos aqui naquele trecho de subida da estrada das cabras vamos fazer uma medição de ruído eu vou colocar na pior condição que é a condição modo Sporting vou deixar no Drive não vou colocar em modo manual e vou fazer uma aceleração não é um teste de desempenho é apenas para a gente medir o nível de ruído em aceleração depois no site vai ter a matéria completa eu tenho também os ruídos a 60 80 e 100 km por hora é um dado interessante para comparação não é um dado de engenharia muito bem olha só aquela impressão que eu tive de que o ruído era bom que tinha bom nível de ruído se comprovou agora nessa aceleração você vê que o ruído médio ficou em torno de 70 decibéis quase 71 decibéis é muito bom para um carro desse nível motor a combustão olha bem surpreso positivamente com isso então novamente é um SUV compacto com preço de SUV médio desempenho de SUV médio espaço interno de SUV médio e até um nível de ruído de um SUV médio a parte de conforto e posição ao dirigir também é um destaque para esse carro é que o apoio do pé esquerdo aqui é muito firme você tem boa empunhadura aqui no volante a parte de apoio de braços tanto do central quanto na porta eles estão bem posicionados na mesma altura então qualquer braço que você queira dar uma descansada você encontra o apoio sempre na mesma posição esse banco ele é bem confortável com esses ajustes elétricos que ele tem aqui também facilitam bastante a parte de achar a posição ao dirigir e o principal a visibilidade para frente para os lados para trás é muito boa vão te dar bastante segurança para dirigir segurança no trânsito da cidade olha estou de parabéns nesse carro aqui é um acho que aquilo que muita gente reclamou da falta de potência falta de desempenho nas versões de motor aspirado essa versão com motor turbo ela compensa tudo isso e vale a pena bom espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo obrigado pela sua audiência e até a próxima irmão